Música Lá vai roda Oi? Tira a foto Tô filmando Música Eles são corajosos Não sei se eu não vou cair aqui Não sei se eu não vou cair Pessoal, como é fininho Pra dentro do mar Do mar Do... Ui, que medo Ui, olha como é a pirambeira É uma pirambeira, pessoal Caiaca e o povo me salva Porque tem muita gente ali, ó Tudo de gente tarimbada, nadador A galera já veio com TT Um sol destralar Olha o tanto que eu já andei Olha a pirambeira Que eu atravessei Ui Até Joana toma banho aí, galega Segurando na mangueira Mas ela nadou aí Mas a outra, não sei se... Acho que ela não se solta, não Que é um buraquinho até fundo Tá vendo? Não pode soltar da mangueira Nossa, eu nunca passei por aqui Vim só hoje, então é muito fino A paredinha Eu ando por aquele lado Que a Paula tá correndo lá, ó Mas por aqui não Muito... Eita, a Paula é corajosa O a Paula, ele... Em qualquer lugar que ele caia Ele tudo bem Porque ele sabe nadar Não, Ró, ele só vai cair segurar Peraí, deixa eu ir pra esse lado aí pra filmar Mas todo mundo segura E quando o Antônio não quiser mais Ele sai É o quê? Hã? Oxe, bora no outro Então, Ró, bora O outro, o outro é a água marrinha Quem é que tá falando? E se o reservatório for novo Não é bom não Porque tu usou cola E vocês podem se sentir mal depois O que é? Até que tu tá mancando Abandonaram esse Dizem que tem outro mais limpo Bora ver Nunca andei por aqui Muito fina aqui a paredinha, né? Tão querendo ir pra outro Pensando que vão se livrar de nós Mas eu não vou deixar Porque o Tietê não sabe nadar, né, gente? E eu também não sou salva-vidas Porque eu também não sei nadar Eu dou ordem Antes do pior Ai, a gente não é muito fina aqui Sempre deu carinho Não vai na dúvida não, viu? Toma banho aqui mesmo Não vai na dúvida não Lá tem a corda Vem não Eles falaram que ia pra outro Não vai Por essa paredinha aqui É mais fina, Anta Olha o Tietê lá Gente do céu Olha o lugar que a luzinha tá passando Tu vai mergulhar? Maravilha É maravilha Vai Tu vai entrar? E tu vai com short-dins? Não, né? Vai de short-dins? Ah, pois! É melhor, menino! Vai por ali, Galega, ó! É, Galega, vai por aqui, ó! É mais fácil! Não, não tá fundo não, rola onde ele tá pisando! É, onde tu vai escorregando, tu cuidado, vó! Mas sempre segurando! Eita, os meninos jogam do nadando, né? Não tem nada, esquece da viseira, né? Não tem nada, não tem nada! Ai, meu amor! É isso aí. É porque ele tem medo de ir lá para cobrir ele. Vão as garotas, Maira de rosa, o Ava de laranja e Joana de biquíni rosinha também. É Paulo e Pedro. Vai, a Petitica é essa, tá vendo? Ele é o primeiro otário! Tá frio! Ah, caralho! Gostou da parcola. Geladinha a água! Bota aí! Vai, porque a Petitica quer chogar mais, minha cabeça não é maior do que não deu para mim. Bora, mãe! Eita, puxou! Eita, olha como a Uavla faz, gente. Parece uma piaba. Olha, tem a piabona lá dentro, olha! Não, ela não tem! Não, perda! Merda! Erro! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aqui! Só desligar! Pai! Tão desligar! Tão desligar! Tchau, tchau.